Computador lento, travando, dizendo que não tem mais espaço no HD, a internet tá se arrastando. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai resolver todos esses problemas e daquela maneira que você mais gosta. Sim, totalmente grátis. Você vai deixar o teu computador ou notebook sempre na mais alta performance, o melhor, sem gastar nadinha. Gostou da ideia? Então cola comigo no vídeo. Simbora! Fala, povo líder abençoado! Eu sou o Márcio Barpe aqui do canal AssistecTube e desde já já quero agradecer você que já é inscrito. Estamos alcançando a casa dos mil inscritos e isso é ótimo. Só tenho a agradecer por você e me prestigia a cada vídeo. Nosso canal é tão pequenininho, mas tá crescendo muito graças a você. Inclusive, eu estou fechando algumas parcerias e agora nós vamos ter, daqui a alguns dias, sorteios aqui no canal para inscritos. Então, não perde tempo, se inscreve logo para você participar também. Temos muito conteúdo para trazer aqui para você. Eu só preciso da sua interação. Eu preciso que você vá ali e diga o que você tá achando para que cada vídeo nosso seja respondendo uma pergunta sua. Seja ajudando você de qualquer maneira que for. E hoje, com esses cinco programas e uma dica especial para você, eu tenho certeza que você vai deixar o seu computador sempre na melhor performance possível. E o melhor, sem gastar nada. Gostou da ideia? Então cola comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Sim, bora para a tela do computador? Bora. Então tá, estamos aqui no ambiente, galera. Vamos abrir o Chrome. Lembrando a você que é tudo muito fácil. Estou deixando todos os links de todos os programas na descrição para você. Aqui você vai baixar nesse link aqui, você vai baixar o Revo. Estou deixando o linkzinho dele para vocês. O Revo é um programa, é uma espécie de desinstalador de programas turbinado. Você vai clicar aqui, vai baixar ele. Eu já baixei ele aqui na minha máquina. Mas eu vou baixar para você ver, ó. Você clica aqui, fácil, fácil. Olha lá. Baixar, Revo Installer. Eu já baixei ele. Ele tá aqui na minha pastinha de downloads. Olha só para vocês verem. Tá vendo? Olha lá. Revo. Agora eu já vou instalar ele para vocês verem. Eu vou deixar um pouquinho mais rápido a instalação, mas você vai verificando. Bom, gente. Olha só. Depois que o Revo instala, se você olhar aqui, esse aqui é o nosso Revo. Ele é o nosso programinha turbinado para desinstalar. Vamos achar um programa aqui para a gente tirar fora. O que acontece quando você instala um jogo e quando você instala um antivírus, o Avash, alguma coisa assim? Até, infelizmente, o AVG, que é horrível de tirar, você tira ele usando o desinstalador do Windows, mas ele ainda deixa dentro do seu computador pastas de sistema e registro. Isso ocupa espaço no HD e também deixa o registro do sistema pesado. O Revo entra para limpar o registro do sistema com aquele software que você não quer mais, aquele jogo, aquele programa, e também ele libera o espaço que aquelas pastas estão ocupando. Vou mostrar agora para vocês. Olha só. Eu vou pegar esse aqui, Fox Reader, ok? Eu clico nele. E é fácil, gente. É muito fácil. Desinstalar. Ele me pergunta se eu desejo desinstalar mesmo. Eu clico em OK. Ele cria um ponto de backup para você, caso dê algum erro, tá? Agora ele me pergunta, desejo desinstalar? Eu clico sim, ok? Desejo sim, desejo remover, ok? Foi tirado com sucesso. Agora, gente, seria uma desinstalação já? Não. Olha só. Preste atenção aqui. Eu venho aqui em modo avançado, eu verifico. Essa parte aqui é muito interessante, eu quero mostrar para vocês. Olha só. Todas essas aqui são chaves que estavam instaladas, ele, dentro do meu Windows. Eu venho aqui em cima, marco aqui para ele pegar tudo. Eu mando excluir. Ele vai deletar todas as chaves. Eu venho aqui selecionar tudo. Excluo. E agora, literalmente, como se ele nunca tivesse existido dentro do meu computador. Isso você pode fazer no seu notebook, no seu desktop e você pode limpar todo o computador. Inclusive, vou contar uma coisa para vocês que o Revo faz. Programas que não aparecem lá na desinstalação do Windows. O Revo detecta aqui. E se você tiver um Spyro ou alguma coisa, você consegue programas espiões. Ele vem aqui dentro do Revo. Você pode conferir aqui na lista, certinho, que o Revo mostra para você e você pode desinstalar ele por completo. Então, o Revo serve para dar espaço no disco para você, porque ele joga fora, literalmente, todas as pastas que não servem daquele programa velho. E também ele otimiza o teu sistema na inicialização, porque ele joga toda a raiz, todos os arquivos da raiz do Windows fora. Você, literalmente, deixa a performance do teu computador maior usando ele. E também ganhando mais espaço em disco. Tá bom? Agora a gente vai para o programa número 2. Aqui, gente, o nosso programa agora, ele é o Ccleaner. O Ccleaner, literalmente, faz uma limpeza no registro, tanto dos navegadores de internet, como do Windows. Ele é como se fosse o scan disk do Windows turbinado. Aqui na página do Ccleaner, você vai ver que tem ele pago e tem ele grátis. A versão grátis já funciona muito bem. Você vai clicar em baixar. Ela vai baixar aqui embaixo para você. Você vai instalar ele. É muito fácil. Avante, avante, avante. Basta. Olha lá. Instalar. Aceitar. Lembrando a você que todos os softwares que eu estou deixando o link são para baixar direto do site oficial. Vocês não vão ter problema com vírus, não vão ter problema com nada. Aqui, continuar. Eu aceito. Iniciar. Ele fechou todos os meus navegadores que estavam abertos. E agora eu vou fazer uma análise profunda em toda a máquina. Ele ainda está fechando aqui. Sim, deseja. É que ele está me dizendo que os aplicativos não querem ser fechados. Eu disse ok. Ele forçou o fechamento. Olha só, gente. Aqui embaixo, ele está me dizendo que eu posso atualizar três aplicativos com a versão Pro. Ele me diz as funções dele, né? Mas eu não quero. Eu quero só a limpeza personalizada. Ele vai fazer a limpeza de cache, histórico da internet, cookies, tudo para mim ele vai fazer agora. Está vendo? Eu vou pedir para ele aqui. Eu posso analisar. Está analisando o meu computador, ok? Sim. Sim. Ok. Ele me disse que eu posso fazer tudo isso daqui na máquina. Gente, olha só. Eu vou liberar todo esse espaço aqui e vou eliminar muitos arquivos. Eu vou executar a limpeza. Cookie de internet. Todas aquelas coisas que você tem no navegador, ele limpa tudo. Ele é muito bom, gente. Preste atenção nisso daqui, ó. Ele me liberou... Ó, a limpeza finalizada demorou 14,199 segundos. E ele liberou 4,32 gigas de espaço no meu HD. Sem contar os cookies e a parte de análise de sistema que ele liberou também. Olha só que legal. 4,32 gigas. Então, lembrando a você, para liberar espaço e limpar os cookies da internet, o CCleaner. Essa é a ferramenta exata para você e totalmente segura, tá? Agora nós vamos para o nosso terceiro aplicativo. E, gente, o nosso terceiro aplicativo, ele é exatamente um canivete suíço para você. Isso mesmo. Esse aplicativo aqui, o Drive Pack Solution, o que ele faz? Caso você já tenha uma máquina muito tempo sem formatar, uma máquina mais velha, o que o Drive Pack Solution faz? Ele instala todos os drives atualizados e ele garante uma melhor performance assim para você. Nós vamos testar ele aqui agora, juntos, eu vou mostrar para vocês. Inclusive, você que já formatou o computador e depois tem que instalar todos os drives, não tem mais dor de cabeça. Você baixa ele e ele vai executar toda a atualização para você dos drives. Vai atualizar todos, não vai ficar um sem atualizar. Ele acerta 99,9%. Só que tem uma pegadinha. Se você não tiver cuidado com ele, quando você baixa ele online e não baixa ele no computador, o que ele faz? Ele instala um monte de publicidade para você e isso não é legal. Então, eu vou mostrar para você agora como é que você vai baixar ele certinho e você não vai ter dor de cabeça. Quando você vir aqui, você vai escolher o Drive Pack. Você pode escolher ele online, ele offline, pela rede e também o Full, que você baixa ele dentro do computador. Nós vamos baixar o Full, a versão Full. Ela é bem grandinha, gente. Inclusive, ela é um torrent. Eu já baixei ela aqui para adiantar para vocês. Eu vou mostrar. Ela está aqui no meu HD. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Depois que você baixa ele pelo torrent, você vai executar ele aqui como administrador. Vem com o botão direito do mouse. Executa como administrador. Ele vai carregar aqui. Agora vocês vão ver o pulo do gato, que é como é que usa ele. Realmente, gente, ele é uma ferramenta. Inclusive, os técnicos de informática, hoje em dia, usam ele para tudo, para atualizar. Ele está dizendo aqui que vai pesar o tráfego da rede, porque eu estou online com ele. Aí, automaticamente, ele usa os drives que ele tiver dentro do HD, do pack que você baixou. Ou ele busca tudo automaticamente. Olha só, gente. Aqui na tela dele, o erro está aqui. Olha só. O erro está aqui. Se você clicar aqui, ele vai fazer um monte de atualizações para você, só que ele vai instalar um monte de programas. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que você quebra. Aqui embaixo, você tem a modalidade esperto, ou expert. Quando você clica aqui, ele te deixa você escolher as funções. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Se eu clicar aqui na guia softwares, olha só. Ele iria instalar esse Opera, Firefox, um monte de software que eu não quero. Eu não autorizo ele. Eu desmarco, está vendo? Você tem que desmarcar essas opções. Depois, você volta em drives aqui em cima e você arrasta até o final, porque tem mais uma pegadinha aqui embaixo. Olha só para você ver. Aqui embaixo, quando você vem, ele vai instalar também o DirectX 9. Não atualiza esses aplicativos, gente. Você desmarca aqui, está vendo aqui? Ele sumiu, está vendo? E depois, quando todos esses drives aqui do lado, os meus, ele vai instalar drive de Bluetooth, chipset, tal, 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 tal. Tudo isso daqui que na minha máquina tem. Você vem aqui depois em instalar, você clica ou em cima ou embaixo, instala. Ele vai instalar só isso aqui que você quer. Eu não posso instalar agora, porque eu estou usando a mesma máquina com vocês. Ele vai me instalar chipset, vai cortar áudio, vai cortar tudo. Então, não é legal. É só você clicar aqui e esperar. Ele vai começar a carregar a bolinha dele de carregamento e no final ele vai mostrar para você quais os drives que ele instalou com sucesso. Tudo bonitinho. Eu vou fechar ele aqui agora. Bom, o Drive Pack Solution, resumindo para você, ele serve. Para você que tem um computador muito tempo sem formatar, ele vai atualizar todos os drives para você. Vai deixar sempre a máquina na melhor performance possível. Sempre o computador rápido ou notebook rápido. Sempre como era no começo. Esse é o ponto-chave do Drive Pack Solution. Para você que formatou o seu computador agora e tem que instalar todos os drives, ele também serve. É só você baixar ele num pendrive, como eu mostrei ali, conectar dentro do HD, executar como administrador, ele vai instalar todos os drives para você. Sem dor de cabeça, sem nada. E agora a gente vai para o quarto software. E agora nós vamos para o quarto programa. Mas antes, só peço para você aquele like maroto, porque ele é o combustível do canal e assim eu estou sabendo que você está gostando do nosso conteúdo. Vamos para o quarto programa. Esse softwarezinho, o Instre, o que ele faz? Deixa eu explicar para vocês. Ele te permite de você, é um Explorer turbinado. Esse Explorer, ele deixa você ver as pastas que estão ocupando mais espaço dentro do seu computador. Eu baixo ele aqui, a versão portável, né? Eu baixo ele sempre, deixa eu botar aqui. Fecho. Estou deixando o link aqui, eu gosto muito desse site aqui para baixar. Aqui, ele já baixou aqui a versão para mim. Gente, como ele é uma versão portável, o que é uma versão portável? Você não precisa instalar, você já baixa ele e pronto. Aí você vem aqui, você pode escolher o disco que você quer nele. Eu vou botar aqui, ele já está escândido. Olha a velocidade que ele faz o scanner, está vendo? E aqui embaixo, você vê o que ele está ocupando espaço. Olha lá, o Windows ocupa 7,2 gigas. Eu tenho uma ISO do Windows ali com 11 gigas, que na realidade é o Windows 11. Aí eu tenho ali todos os aplicativos e ele me mostra conforme as pastas. Isso serve muito para você ter o controle. Olha lá, a performance do HD, quantos por cento. E as pastas que estão ocupando mais. Vamos supor aqui, essa pasta usuário minha, ela está ocupando 26%. Vamos supor que você não tem nada no seu computador, mas está ocupando espaço. O seu HD está cheio, está vendo a mensagem que o HD está cheio, o HD está cheio. Com esse software aqui, você consegue rastrear a pasta e literalmente saber qual arquivo. Às vezes você pega o Spyware, um vírus que faz isso. Multiplica vários arquivos e esconde, né? Aqui você vai ver. Olhando aqui na tela, você vai ver o usuário. Eu vou entrar no usuário aqui para você ver. Aí ele está me dando ali, usuário, Márcio. Ele está me dando. A minha pasta documentos está ocupando 30,31,4%. Vamos mostrar aqui, documentos. Olha só, essa pasta aqui, ISO do Windows, esse arquivo aqui, ele está ocupando 99,4% do espaço daquela pasta toda. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e deleto. Olha lá. Deletou. Automaticamente, ele já jogou na lixeira, eu não tenho mais dor de cabeça. Eu posso ir deletando cada arquivo, cada coisa que eu quero. Só que, claro, depois você tem que ir ali e esvaziar a lixeira. Olha a minha pastinha Download aqui para vocês verem. Eu abro ela. Ela tem 15% do disco total. Dessa pasta aqui, ela vai me dizendo cada aplicativo que eu tenho do Download, que eu posso deletar os arquivos ou não. Está vendo ali? Isso facilita muito quando você precisa liberar espaço. Esse softwarezinho aqui, ele é nota 10 para isso, gente. Existem outros softwares que fazem isso, mas esse daqui é da maneira mais rápida para você fazer como se fosse um detetive dentro do seu computador. E ver se não tem aquela pastinha oculta cheia de arquivos. Eu recomendo muito ele. E agora, gente, nós vamos para o quinto software que eu vou estar indicando para vocês. Que, na realidade, ele é mais um personalizador muito legal para vocês. Ele se chama Taskbar. Vamos baixar ele aqui agora na tela do computador. Você vai ver que efeito legal que ele faz. Lembrando a você que ele não é o último. Ainda tem um segredo. Tem um bônus para você no final. Você sabe que aqui no canal, nós sempre entregamos muito conteúdo para vocês. Peço para você, desculpa, porque o vídeo está ficando um pouco grande, mas são tutoriais. Aqui, Taskbar. Eu boto ele ali. Eu baixo ele. Olha só. Eu vou baixar ele portável também aqui embaixo. Aqui você pode baixar ele pela Microsoft Store. Ou você pode baixar ele zip aqui embaixo. Aqui, portável 64, porque eu uso o sistema 64. Você pode baixar ele aqui 32 ou 64 bits. Aqui, baixou. Ele vem aqui. Eu vou descompactar a pastinha para vocês. Então, galerinha, depois que você descompactou, você vai procurar esse atalho aqui. Taskbar, configuração. Você vai clicar nele. E aqui, olha só que legal. Preste atenção aqui. Você pode fazer a barra de menu ficar transparente. Você... Olha, vamos botar ela transparente. Olha lá. Olha que legal. Ela não tem cor. Você pode centralizar. Você pode diminuir. Eu tenho outras várias opções aqui. Fazer animação, fazer tudo. Mas, olha, deixei transparente da cor do fundo. Eu achei bem legal esse software. Eu queria trazer ele para vocês, porque vocês vão gostar muito. Esse é um software, não é de otimização, mas é um software de personalização. Você pode trabalhar e otimizar o sistema usando aqueles outros quatro softwares. E esse daqui, você vai usar ele para deixar ele mais estiloso com a sua cara. Alterando aqui o menu iniciar, deixando ele transparente, colorido. Fazendo animações aqui, como se fosse o sistema da Apple que lhe permite aqui. Você pode fazer tudo. A nossa dica bônus, que eu sei que você está querendo, ela serve tanto para você, um usuário expert, como para o usuário tanto leigo, digamos assim. Por quê? Literalmente, você faz uma lista de programas para o seu computador. Exato. Você vai entrar aqui. Olha a tela do nosso computador aqui. Vou deixar o link também na descrição para vocês. Eu achei muito interessante deixar isso aqui para vocês, por quê? Esse programa aqui, ele permite você vir aqui e fazer um copilado com todos os aplicativos que você mais gosta. E ele vai gerar um link para você. Esse linkzinho, você vai dar dois cliques e ele vai instalar tudo automático para você. Se você é um técnico de informática, é provável que você já conheça isso. Caso você não conheça, deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Porque quando você formata o computador de um cliente, você tem um pacote de aplicativos. Instalar um em Zip, um em Rar, PDF, tudo. Aqui na tela do computador, você pode ver o que ele permite fazer para você. Olha só. Um exemplo. Eu vou selecionar o Chrome. Vou instalar o 7Zip. Olha só que legal. O Zoom, que hoje usa muito. O Skype, o Codec VLC. O Inamp. Bom, eu vou escolher só esses aqui. E o Open Office, tá? Todas as opções que ele me dá aqui, gente, é muita opção. Olha aqui para você ver. Você vai montar ele da maneira que você quiser. Depois que você selecionou, aqui ó, Audacity, vou botar. Deixa eu ver o que mais. Bom, esses aqui, só para você ver. Eu poderia marcar tudo. Filezilla, tudo. E automaticamente eu faço aqui. A segunda opção dele, ele é muito fácil. Você faz tudo online. A primeira é selecionar os arquivos. A segunda é fazer o file do Ninite. Olha só. Ele já baixou. Olha que top, gente. Ó, você clicou nele. Agora, automaticamente, ele está fazendo o download de todos os aplicativos que você selecionou. E automaticamente ele está instalando para você. Essa sim é uma ferramenta que você apenas formatou seu computador. Ou que você fez uma limpeza nele, usando o CCleaner ou usando os outros aplicativos. Agora você tem que reinstalar alguns programas. Essa é a maneira mais prática que, com alguns cliques, você consegue fazer sem ter dor de cabeça. Não precisa baixar um por um. Não, olha lá. Ele está fazendo tudo sozinho para a gente. Preste atenção ali. Note aqui, gente, que ele está instalando agora o Zoom. Ele já baixou e já instalou. Está instalando o Skype. Tudo sozinho, gente. Olha lá. Olha os ícones aqui aparecendo. Ali, Skype, Winamp, tudo audace. Tudo, gente. Tudo automático. Open Office. Ele vai fazendo tudo para você e vai botando os ícones aqui na área de trabalho. E outra, 100% seguro, gente. 100% seguro. Você que é professor aí, você que quer fazer um petzinho para a turma de alunos ali, poder baixar o Zoom, poder baixar o Skype. Você pode fazer o ícone e mandar para eles. Eles vão clicar no computador deles e vai fazer tudo sozinho. É muito legal. E você também aí na sua casa, que tem aquele tio, aquele irmão, que está sempre pedindo para você instalar os programas. Você manda ali para ele e com dois ou três cliques ele faz tudo. Gente, eu sei que você gostou do conteúdo. Você viu que a gente se esforçou para fazer o melhor conteúdo possível para você. E vou pedir, se você não se inscreveu lá no começo e gosta desse conteúdo, se inscreve no canal. Dá aquela força para a gente. Deixa aquele like maroto. E deixa nos comentários o que você achou. O Unite está terminando aqui na tela do computador. Estou mostrando aqui para vocês. Já instalou o Zoom, o Media Player. Vai estar baixando o Office para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou deixando vocês aqui. Vocês viram o que funciona. Convido a vocês para dar uma olhadinha nos vídeos aqui da nossa playlist. que está bem recheada, com bastante conteúdo. Conteúdo avançado e conteúdo básico. Para você que está começando a aprender bastante coisa. E você que já é fera, fica mais fera ainda. E a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tchau, tchau.